Tá bom mais uma vez, não posso resistir A um atendimento em minha fé O perverso do destino pequeno Quando se ama o alguém como você E vai ver, vai ver, vai ver E vai ver, vai ver E vai ver, vai ver Vai ver, vai ver Vai ver, vai ver E você bate o coração para quem quer Me abençoe o coração para quem quer E eu sei E aí vai me aceitar E eu esquecer E outras coisas vou querer Mas perto de você Revolver o coração para quem quer Só quero ver a paixão desesperada Só me sentir o seu favor mais uma vez Não posso resistir A um atendimento em minha fé O perverso do destino pequeno